Quando a história de que uma cobra naja tinha picado um estudante em Brasília surgiu no noticiário, houve muita especulação. Em pouco tempo, a polícia divulgou que havia indícios de um esquema de tráfico de espécies. E pode até parecer que esse caso em Brasília é algo específico de lá, mas não é bem assim. Aqui na Bahia também tem muita gente criando espécies exóticas, ou seja, aquelas que não são nativas do Brasil, sem autorização. Só no núcleo de ofiologia e animais peçonhentos da Universidade Federal da Bahia, o NOAP, da UFBA, vivem mais de 30 serpentes exóticas que foram resgatadas de criações ilegais nos últimos anos. A maioria delas é da espécie conhecida como cobra do milho, a cornsnake, nativa de países como Estados Unidos e México. Só neste ano de 2020, chegaram 15 das 22 cobras do milho que estão no NOAP, o que indica que a criação ilegal está se intensificando. Infelizmente, essas cobras nunca poderão voltar a seu habitar. Elas não podem ser repatriadas e nem soltas na natureza brasileira devido aos riscos de desequilíbrio ambiental. Mas ao mesmo tempo, o NOAP faz um intenso trabalho com as cobras do Brasil. Quase todos os dias, espécies com as jiboias são resgatadas pela Guarda Civil Ambiental em Salvador. Essas serpentes, que inclusive têm um importante papel no controle de animais como ratos, são nativas e já moravam aqui antes mesmo que a cidade se estabelecesse. Por isso, depois de resgatadas, se elas não forem venenosas, são acompanhadas durante uma quarentena no NOAP, são microchipadas e em seguida voltam para a natureza. A soltura não pode ser feita por qualquer pessoa, apenas por especialistas autorizados em áreas previamente escolhidas. Algumas das áreas mais importantes acompanhadas pelo NOAP são o Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia, o Parque da Cidade e o Campos de Ondina da Ufiba. São todos locais onde essas espécies já vivem naturalmente. Desde março, no começo da quarentena, mais de 40 serpentes foram devolvidas à natureza. Em um momento em que tanto se fala sobre a importância de ficar em casa, todas essas cobras finalmente puderam voltar para suas casas. Nós estamos fazendo a soltura de uma jiboia pequena, uma jiboia filhote, aqui no Campos de Ondina da Ufiba, ao lado do Instituto de Biologia. Esses animais foram resgatados pelo Grupamento Especial de Polícia Ambiental da Guarda Civil Municipal, que é o JEPA. E eles trazem esses animais para a gente. Nós, então, fazemos uma quarentena para nos certificarmos de que eles estão saudáveis e sadios. E fazemos a soltura, que é devolver as cobras para onde elas merecem estar, que é na natureza. Então, nós temos um projeto aqui de introdução de serpentes, de lagartos, as iguanas e alguns jabutis no Campos da Ufiba. Porque nós temos alguns fragmentos de mata atlântica aqui, fragmentos importantes dentro do Campos, para que a gente possa ter esses animais vivendo em um lugar mais protegido. E aí a gente conta com a própria comunidade universitária para poder ajudar a proteger os animais. São serpentes que não são peçonhentas, então a gente solta as jiboia e solta as próprias jiboias que vivem já aqui, que são capturadas, levam para a gente, a gente solta aqui mesmo. Que é o programa de conservação dos répteis aqui do Campos da Ufiba. Então, é para proteger mesmo esses animais, porque todos os animais merecem ser protegidos e voltar para a natureza, que é o lugar deles. Legenda Adriana Zanotto